No Domingo Fiquei como quem não vive no mundo E daí esse meu silêncio profundo Eu senti que a tristeza ia chegar e mudar Ia tomar meu coração Hoje não sei mais o que penso, quero O que procuro Eu queria tanto viver contigo O meu futuro Mas às vezes a coisa sim acontece Aparece, parece, para, parece Hoje nada mais resta além de esperar Para ver alguma coisa acontecer E chega um novo dia E o silêncio acabar um novo dia Na 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 na